Música Agora só faltam ovos Um paita chavoso Agora eu vou comer, olha, peraí Vocês querem ver aí? Ei irmão, vai sair? Aí, vão sair sim E já estou avisando, não vou levar Bebezinho comigo, porque não é lugar De criança lá, viu? Desinfeta Ah, não vai levar Veremos Mamãe O Robertinho, parece que vai sair Ah é filha? Aí mãe, eu vou dar um pulo ali e já já volto Pode sim amor Mas tu leva sua irmã, tá? Já estou arrumada Pode deixar mãe, não vou sair mais não Chaco Eu te pego garota Hoje eu tirei meu dia Pra tentar o meu irmão E a primeira de todas vai ser Dar nele um sustão Tá com aquela bola velha que ele tem Mó paixão Vou pedir ele emprestada E vou dar um bicudão Me empresta bola É bem rapidinho Se você não me emprestar A minha mãe vai vir aqui Toma bola Mas é só um pouquinho Mas porque tu isolou menina Volta já aqui E vem pegar Vem pegar Tu não me alcança não Quando ele me alcançar Vou dar nele um cascudão Olha lá, olha lá Não vou deixar assim não Quando eu te pegar Vai sofrer na minha mão Então vem cá Então vem cá Me alcança seu bobão Quando se aproximar Vai levar um banho bom Vou aplicar Vou aplicar Nela uma injeção Pra sumir e não ver mais A cara dela Mas não Tchau querida Um beijão Tchau 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 Tchau